O seu silêncio está deixando esse homem doido, inclusive nós vamos trazer a letra inicial desse homem. Por que que o seu silêncio está deixando ele doido? Respira fundo, se concentra, vem com a gente. Essa tiragem é sua, porque esse silêncio que está deixando esse homem doido, me fala que a língua é o chicote do corpo. Realmente, ele falou algo, tentou esconder algo de você. Então, há uma culpa no cartório, há uma situação que ele sabe que poderia ter feito antes, poderia ter te falado antes, poderia ter te deixado a par da situação antes. Saber pelo ouvido de outras pessoas é muito ruim, né? E vem aquela sensação de, nossa, então você não confia em mim, se você não pode me dizer isso, é porque você não confia em mim. E vem dessa raiz esse silêncio. Você vai receber notícias breves e anunciando a sua vitória. O silêncio desse homem, o que esse homem te escondeu aqui, pode até ter te gerado um percalço. Mas saiba que a vitória está com você, tá bom? E provém sim também desse seu silêncio. É, meu amigo e minha amiga, amalha isso que vem, parabéns, né? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um K, C, H, A, T, Y e M.